E aí, pessoal, muito bom dia. Pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde e têm mais de 18 anos já podem se vacinar contra a covid-19 aqui em Belo Horizonte. Para receber a vacina, o trabalhador precisa ter se cadastrado antes. A vacinação vai acontecer em nove pontos fixos e em pontos de drive-thru até as quatro e meia da tarde, hein? E o governo de Minas já está distribuindo as doses da vacina AstraZeneca para as regionais da capital, Divinópolis, Itabira e Sete Lagoas. As outras regionais vão começar a receber as doses ainda hoje. A Prefeitura de Belo Horizonte também recebeu todas as 50 mil doses da vacina da Pfizer que chegaram pela primeira vez ao estado. Elas vão ficar aqui na capital, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, porque a cidade tem condição de armazenar o imunizante que precisa ser refrigerado em temperaturas de menos 70 graus. No MG1 você confere essas e outras notícias. E eu volto daqui a pouco. Até já!